Nesta Semana em Nação Vamos apresentar uma produção que conta a história de uma das manifestações mais antigas de Santana do Parnaíba em São Paulo A festa do Cururuquara Quando a turma de vovô, os escravos se libertaram, foi aonde que surgiu o samba, não foi? O samba é o dono do Cururuquara, ele foi criado ali no Cururuquara Teve um tempo que eu achei discriminado assim A pessoa olha assim pra você como quem diz Ah, você é do apostolado e dança naquilo lá? Então eles não tem direito de interferir e fazer a festa do modo que eles querem Não é assim, nós vamos tomar conta do samba com o nosso antepassado deixado Nação, nesta quarta, 10h30 da noite